Deputados e senadores anunciam a criação de um grupo independente no Congresso para fiscalizar ações dos ministérios, agências reguladoras e de empresas públicas. A maior parte dos integrantes do colegiado faz oposição ao governo federal. A iniciativa vai contar com 27 parlamentares, sendo 22 deputados e 5 senadores. Os membros fazem parte de partidos que estão aí na oposição do governo federal, PL, Republicanos, Podemos, PP, União Brasil, Patriotas e Cidadania Além do Novo. Conforme o estatuto de sua criação, o chamado Grupo de Trabalho dos Gabinetes de Fiscalização Especializada tem como objetivo aperfeiçoar as políticas públicas e de integridade governamental. Segundo o grupo, a iniciativa lançada ontem é inspirada no Shadow Cabinet ou Gabinete Sombra, que funciona em países com o regime parlamentarista, como Reino Unido, Austrália, Dinamarca, Portugal e também na Espanha. Nesses sistemas, os parlamentares que são independentes em relação ao governo federal fiscalizam suas ações. Os deputados e senadores que fazem parte do colegiado vão fiscalizar de maneira focalizada os variados ministérios do governo, além de agências reguladoras e de empresas públicas. Os representantes do Paraná no novo colegiado são os deputados federais Deltan Dallagnol do Podemos e Felipe Franceschini do União Brasil. O primeiro ficou responsável por fiscalizar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Já Franceschini vai acompanhar a atuação e as ações das agências reguladoras do governo. O Jornal da Manhã conversou com o deputado federal Felipe Franceschini, aliás, sobre o trabalho de fiscalização e a gente vai agora acompanhar o que ele falou. E com muita honra eu fui convidado a fazer parte desse grupo e fazer a parte da fiscalização das agências reguladoras, que talvez seja o tema deste mandato. Principalmente porque nós sabemos que existem várias regulamentações que estão extrapolando o limite constitucional. Existe muito lobby interno dentro dessas agências reguladoras, como a ANEEL, a ANATEL, a ANM e tantas outras que existem. E eu, como deputado federal do Paraná, farei minha parte, claro, para colaborar com a fiscalização de todos os ministérios, mas principalmente com essa minha incumbência das agências reguladoras. Outros nomes conhecidos que vão participar desse grupo são Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que vai fiscalizar o Ministério das Relações Exteriores. Hamilton Mourão, do Republicanos, também do Rio Grande do Sul, que foi designado para acompanhar o Ministério dos Transportes. E Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, além de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que vão acompanhar as iniciativas do Ministério da Saúde. Tá aí, portanto, é uma iniciativa excelente, primeiro que busca lá fora um exemplo que tem que ser mesmo aplicado no Brasil. Já faz muito tempo que eu falo aqui, ouvinte frequente sabe disso, que a função do Legislativo não é propor leis. O Brasil já tem lei demais. A função do Legislativo é fiscalizar. Essa é a função principal de deputados, de senadores, de vereadores. E essa iniciativa lá da Câmara Federal é excelente. Eles vão, na verdade, unir forças para fiscalizar mais e melhor o governo federal. E eu espero que isso se espraie para municípios, para estados. É importantíssimo que isso seja feito. E isso, Pedruso, você que também gosta dos bastidores da política, causou um corre-corre entre gabinetes. Por quê? Como é que funcionava normalmente? Como é que funciona até normalmente em gabinetes que não estão nessa iniciativa, por exemplo? Funciona assim. Geralmente, o cabo eleitoral lá do local é contratado como assessor para continuar fazendo campanha. Eles não param de fazer campanha. Cada dois anos tem uma. O grupo municipal vai pedir votos e depois de dois anos o grupo federal e estadual. É assim que eles funcionam. Essa é a lógica política. Agora, com essa iniciativa, o pessoal teve que contratar técnicos. Está faltando técnico em Brasília. Você acredita nisso? Eu conheço dois ou três deputados que estão desesperados atrás de economistas, por exemplo, que ajudem a decifrar planilhas de ministérios. Atrás de contadores, para pegar no detalhe ali aquele gasto, para ver o que foi de verdade. Atrás de pessoas que sejam especializadas em compliance, para entender o que está acontecendo. Então, pela primeira vez na história, eu vejo gabinetes do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados, preocupados em contratar técnicos. Nós estamos em 2023. Só em 2023, eu vi deputados preocupados em contratar pessoas capacitadas, não cabos eleitorais, para ocuparem as vagas de seus gabinetes. É excelente a iniciativa e eu tenho certeza que vem muita coisa dessa união de esforços aí. Quando a gente avalia essa demanda, talvez por assessores qualificados, tem a ver também com o eleitor. Muitos dos votantes, das pessoas, começaram a entender o papel de cada um dos políticos que elegem. Entendeu qual é o papel do deputado federal, entendeu qual é o papel dos senadores. E a partir daí, eles estão cobrando. Porque você tem aqueles eleitores que votam ali em troca de algum benefício pontual, mas você já tem uma massa crítica que consegue cobrar ali quais são as medidas, inclusive, da oposição. Se eles têm feito uma oposição inteligente ou se simplesmente ficam batendo o bumbo. Mas vale a pena para o nosso ouvinte entender o que é de verdade esse gabinete sombra. Isso, por que ele é frequente ali em regimes parlamentaristas? Porque a qualquer momento o gabinete do primeiro-ministro pode cair. E esse gabinete sombra, Marquinhos, ele funcionava assim. Os parlamentares organizavam ali medidas para contrapor ao que estava sendo posto. Caso o gabinete caísse, você já teria pessoas qualificadas e preparadas para assumir entendendo o que estava acontecendo. Ou seja, tinha um caráter informativo para além daquelas pessoas que estavam ali compondo o governo. Sabe aquela comissão de transição que aconteceu quando o Lula assumiu? Quando você tem um gabinete sombra, você não precisa praticamente disso, porque o monitoramento é constante. Então eu fico animado com esse tipo de iniciativa pelo seguinte, além de qualificar o grupo de assessores, mas talvez qualifique o debate. Muitas vezes a gente fica olhando só aquela oposição gritando. A gente viu ontem a Carla Zambelli na comissão de segurança, quando foi o Dino muito mais preocupado em mandar alguém para aquele lugar do que de fato cobrar o Dino ali a resposta importante. Então, tendo esse gabinete sombra, as pessoas qualificando o debate, quem sabe os parlamentares tenham ali uma oposição programática. E dizem, olha, o governo está fazendo isso, mas deveria fazer aquilo. Então mostrar soluções. Algo que a gente já teve até no passado, se tinham pessoas qualificadas. E hoje, na verdade, a gente acompanha muita lacração na internet, mas poucas ideias. Então, essa é uma iniciativa que tem que ser louvada. Vale a pena para os outros entes federados, municípios e estados, mas que tem que trazer resultado. Não adianta ter propaganda agora no lançamento, se daqui a pouco alguns desses parlamentares se entregarem de bom grado para os braços quentes do governo federal, em troca de alguma boquinha. Não vai ser o caso, Pedro. Os deputados que estão, não sei se chegou a acompanhar a lista, é importante ali ver, os deputados que estão todos de oposição e querem fazer um trabalho sério de fiscalização do governo. Espero que tragam bons resultados. Quer um exemplo de um gabinete de sombra que funcionou lá na Suécia? A Suécia tinha uma primeira ministra, enfim, a líder do Partido Social Democrata lá, a Mona Sahin. E ela foi levada à renúncia depois de um escândalo. Olha como é que funcionam as coisas em outros lugares do mundo. Uma coisa no Brasil que é impensável. Ela comprou um chocolate, aquele chocolate famoso lá, o Toberlone, acho que é esse o nome. Eu não sei porque eu não como chocolate suíço, sou pobre. Compro no máximo um garoto mesmo, um lácteo. Quando estou com mais dinheiro, compro cacau show, Bia. Mas nem naquela outra famosa lá do café do shopping eu vou. Mas ela comprou lá um chocolate muito famoso na Europa, com cartão corporativo, Pedro. Isso levou ela a renunciar o cargo. Acabamos de dar a notícia aqui que o povo está indo para a China na carreta furacão, gastando dois contos por dia e mais uma notinha fiscal ali que aparecer para apresentar. Então, o seguinte, lá na Suécia, a política renunciou porque comprou um chocolate para ela mesma no cartão de crédito corporativo. Foi o suficiente para ela renunciar. Isso foi descoberto graças a uma iniciativa como essa. Então, é bom olhar para fora para a gente ver como a gente vive em um mundo que para essas pessoas é paralelo. Mas como assim esse pessoal vai com dinheiro do povo para a China nessa forma aí, sem explicar muito bem o que vai fazer? Em outros lugares do mundo, a pessoa compra um chocolate com cartão corporativo e já é, inclusive, levado a renunciar pela pressão política. Foi um escândalo moral no Brasil. O Genel Vieira foi flagrado com 50 milhões em dinheiro vivo no apartamento. Ele está aí, tranquilo. Tranquilo. Estamos devolvendo dinheiro para as empresas que confessaram crimes. Estamos em processos de pedidos de devolução desse dinheiro que elas pagaram, confessando crimes. Então, nós somos um país que tem problemas de moral. É isso. Nós temos que enfrentar esses problemas. O primeiro passo é aceitá-los. Nós temos problemas morais graves nesse país. Isso aqui não tem nada a ver só com a discussão de esquerda e direita. É maior que isso. Porque também há escândalos em políticos de direita. Então, é o seguinte, nós temos que começar a pensar sobre isso. Nem resolver, resolver está longe. Mas vamos pensar sobre isso. Você é pai, está levando o filho para a escola agora. Pensa sobre isso. Por que em países do mundo o político compra um chocolate com a arte corporativo e renuncia porque não aguenta a pressão? E por que aqui eles nos roubam, roubam? Roubam as rachadinhas. São ali praticamente lugar comum no noticiário. E não acontece nada. Não acontece nada. Então, é por isso que iniciativas como essa são importantes. Para começar a desvendar o que acontece nos bastidores, a gente começar, quem sabe, a fazer pressão. Aí, para passar a bola para o Pedroso aqui, você lembra do ministro das Tapiocas? Sim. Orlando Silva. Ele está com carga no governo? Nem sei que fim levou. Ele é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. No governo Lula passado, no governo Dilma, não recordo agora? Lula. Lula. Ele foi ministro dos esportes, comprou tapiocas no cartão corporativo. E o discurso da esquerda era, meu Deus, que absurdo, é só uma tapioca para ele comer. Enfim, em outros países as pessoas renunciam porque compraram chocolate. Porque na prática tem uma moralidade com o dinheiro público. Aqui a gente se acostumou com o patrimonialismo. É esse o mal que afeta a rachadinha, é o mal que afeta ali a tapioca. E mais do que isso, vamos lá, você só descobre essas coisas, porque você tem fiscalização. Então, a própria existência de alguém olhando para essas contas, olhando para aquilo que eles estão fazendo, aí você já inibe. Então, você começa a ligar as pontas. Por que se discute tanto a regulamentação da mídia e da imprensa? Não é porque eles estão discutindo ou usando a justificativa de supostas fake news. Não, é porque eles não suportam esse escrutínio. Eles pulam de raiva quando a gente fala aqui da cama de 42 mil e do sofá de 60 mil. Então, eles ficam doidos quando a gente fala desses valores das diárias. Ou perguntam o que vocês foram fazer, qual o resultado concreto. Eles não suportam o escrutínio. Então, tem muito deputado e muito senador que agora descobriu, finalmente, tomou ali a consciência, olhou no espelho e entendeu o poder de fiscalização que o parlamento tem, inclusive para cobrar informações. Não adianta simplesmente levar a vassoura para o plenário da Câmara se você não fiscalizar de verdade. Daí é só showzinho, é tentativa de emplacar como stand-up e não fazer o trabalho parlamentar. A vassoura, você lembrou do Jânio? Lembrei do Jânio, mas tem parlamentar paranaense que já entrou no plenário da Câmara, vassoura na mão, dizendo que seria ali um limpador dos corruptos. Quem foi? Acessório eu não sei. Ah, Fernando Francisquine. Ah, não sabia, não. Fernando Francisquine, procure na história ali. Vassoura em mãos e ali, varre-varre para todo lado. Jânio Quadros, que é ex-presidente, que pouca gente sabe, mas ele teve uma passagem pelo Paraná, estudou no Colégio Estadual do Paraná, aqui no centro de Curitiba, inclusive. Não sabia. É, teve uma passagem por aqui. Ele que tinha varre-varre-vassourinha, é um digo famoso, aí o pessoal mais antigo vai lembrar. Você veja como a corrupção no Brasil sempre é revivada há muito tempo, né? Qual que é o ano do Jânio Quadros aí de eleição? É, anos, né, sei lá. Desde essa época já era a corrupção um grande problema do país.